Que a nossa geração de pais não tem um parâmetro pra lidar com esse adolescente, que na verdade essa coisa do celular, né, próximo, já começa na infância, né, tipo, já hoje criancinha conectada e tal, e os pais muitas vezes ficam sem opção, ou enfim, trabalham, acabam dando celular pra criança, começando na infância. Mas qual é, o que o pai pode fazer pra tentar amenizar esse tempo gasto pelas crianças no celular, nas redes sociais? Olha, hoje tem um termo que algumas autoras utilizam, que é da intoxicação eletrônica. Nós temos uma geração de crianças intoxicadas eletronicamente, né, o que a associação de pediatria coloca é que esse contato, ele, o ideal é que ele só aconteça a partir dos dois anos de idade. Mas, gente, vamos lá pra realidade, né, é muito difícil, eu tenho sobrinhos bebês, né, minha irmã, por exemplo, meu sobrinho fez um ano agora, e ela é daquelas que luta pra ele não botar o desenhinho, pra não botar a galinha pintadinha, pra ele não ver esse estímulo, então o que se coloca... A criança, ela já vai com o dedinho, o bebê, ele já sabe o dedinho onde vai, é impressionante. Exatamente, então assim, a gente precisa realmente evitar, o que eu digo muito pros pais, a gente precisa proporcionar, né, outras possibilidades de lazer, de interação, que não seja só a tela. Agora, é claro, a gente vive diante de uma realidade hoje em que os pais, né, trabalham o dia inteiro, chegam em casa já cansados, muitas vezes vão para os eletrônicos também. Também, né, então, ou vão pro celular, ou vai botar um vídeo no YouTube, ou vai assistir alguma coisa e a criança tá ali, no eletrônico, é a mamãe eletrônica, né. Vai construindo o hábito, né. Sim, sim, então como eu coloquei, eu não tô, eu tenho muito cuidado com isso, de não apontar o dedo, de não buscar culpados, mas a gente precisa entender pra buscar estratégias, né, de minimizar isso. E volto a dizer, a minha preocupação é muito agora, o que está por vir, pós esse período, porque o que eu tenho escutado no meu consultório, de criança já de 8, 9 anos e adolescente, Débora, eu tô, eu tô com muito medo, porque eu não tô, essas aulas online, essa pandemia me deixou, eu não consigo mais aprender, eu não consigo mais estudar, eu tô com medo de voltar pro presencial, eu tô com medo de reprovar, né, então, a pressão, né, essa ansiedade, os medos, né, tudo que foi vivido nesse período, o luto, as mortes, enfim. É muita coisa junto. Então, é um período que a gente precisa olhar muito pras nossas crianças e principalmente pros nossos adolescentes. Doutora Débora, é uma geração em que os pais estão cada vez mais ausentes e que a influência externa tá cada vez mais presente. Como é que a gente pode fazer pra, pra os pais monitorarem esses filhos? Porque também é muito difícil, eles cercam as redes sociais, os aparelhos, de senhas, de, 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 enfim, de infinitas dificuldades pra que ninguém veja, pra que ninguém tenha acesso. Qual a dica pro pai poder monitorar e também identificar os sinais? Quando é criança, não tem, é, é realmente, primeiro que você tem que ter muito cuidado. Com que idade você vai dar um celular pra uma criança? Né, meu filho vive pedindo, meu filho tem seis anos, mamãe, não, não, não tem maturidade pra lidar com um eletrônico desse. Não tem mesmo, verdade. Porque você bota, ele entra no Wi-Fi. Ele antes, hoje ele já escreve. Antes de começar a escrever, aí uma vez eu dei o celular, quero ver. Aí ele apertou no Google, botou no microfonezinho e falou que ele queria acessar. É surpresa. É, só isso, viu? Então, vejam. Seis anos. Seis anos. Isso foi antes, ele tinha quatro, eu acho, né? Então, vejam, a gente não pode achar que, ah, porque não lê, porque não escreve, não vai ter. Eles vão lá no microfonezinho e falam e tem acesso, né? E eles descobrem, não é ninguém que insiste, não. Não, eles descobrem. Gente, eles observam tudo. São as anteninhas ligadas 24 horas ao nosso lado. Então, primeiro, eu acho que criança não é pra ter celular, né? Claro, aí vão baixar aplicado, porque aí quando você entra num Wi-Fi desse da vida, você não tem acesso, ele já entra automaticamente. Então, uma coisa que hoje a gente fala muito, os pais precisam, como eu falei, conhecer. Na adolescência é mais delicado, porque entra a questão da privacidade, né? Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Então, voltando. Criança, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Ah, baixa joguinho. Se for um aparelho que tenha só jogos. Ok, jogos educativos, jogos que eu selecione. E mesmo assim, ter muito cuidado com Wi-Fi, com internet, porque eles vão lá, clicam e abrem, né? Adolescência é muita negociação. Gente, porque é tão cansativo lidar com adolescente. Demais. Porque criança, bebê, lembrem, é um segundo nascimento. Bebê é o cansaço físico. Acorda, chora, dá banho, tira cocô, dá peito, nananã. Adolescência é o cansaço mental. Porque eles cansam. Eles vão testando, eles vão testando, eles vão enfrentando, eles vão enfrentando. Então, é uma segunda prova de fogo. E que prova, viu? Mas nesse aspecto emocional e psicológico, né? Então, os pais precisam ter muita segurança, né? Dos seus valores, do que eles acreditam. Mas, ao mesmo tempo também, escutar esses adolescentes. São combinados que precisam ser feitos. São negociações que precisam ser feitas. O que os adolescentes mais falam é, meus pais não me escutam.